Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa vídeo aula de hoje nós vamos responder a uma pergunta específica. Qual que é o meio de cultura que você deve usar para o seu experimento? Agora que você já sabe da composição do meio de cultura, qual que você vai utilizar? Vamos lá para dentro para tentar entender como responder essa pergunta. Agora você já sabe a composição básica de todo o meio de cultura, também conhecido como meio nutritivo para as plantas em vidro. Nós sabemos qual que é a composição dele, que tem água, tem a parte inorgânica, tem a parte orgânica, tem a presença ou não do agente oleificante, mas a grande pergunta que fica é qual o meio de cultura que você vai utilizar para o seu caso específico? Como você escolhe o meio de cultura que você vai montar os seus experimentos? E para a gente escolher o meio de cultura, nós precisamos de alguns parâmetros. Alguns parâmetros que vão nos ajudar a escolher qual que é o meio de cultura mais adequado. Posso testar qualquer meio de cultura? Você pode fazer o que você quiser, mas existem alguns parâmetros que nos auxiliam a escolher qual que é o melhor meio de cultura para o nosso caso específico, para o seu caso específico. E é tudo uma grande engrenagem, está tudo correlacionado, as coisas não acontece de forma aleatória, ao acaso. As partes que compõem o todo afetam qual que é o meio de cultura que você vai escolher. Nós não vamos dizer aqui, olha, para a espécie A você utiliza tal meio, para a espécie B você utiliza tal meio, para a espécie C você utiliza tal meio. Não! Cada caso é um caso. Nós vamos entender como escolher o melhor meio de cultura para o seu caso específico. E para isso nós vamos utilizar dois princípios básicos, bastante simples, mas são basilares. O primeiro é a questão da busca bibliográfica. Nós vamos ter que destrinchar, nós vamos ter que fazer uma busca para descobrir para aquela cultura, para aquela finalidade específica, qual que é o meio de cultura mais utilizado. E nós vamos destrinchar quais são os pontos que a gente deve buscar para a gente fazer essa busca bibliográfica. E o segundo ponto, feito a busca bibliográfica, é partir para a experimentação. É para validar aquilo que nós fizemos. Então, primeiro, eu faço uma busca bibliográfica. E segundo, eu parto para a experimentação, para validar aquele meio de cultura escolhido. E para isso, nós vamos precisar passar pelas etapas que envolvem um trabalho de cultura e tecido de plantas. Nós vamos ver esse mesmo slide quando nós fomos estudar exatamente como preparar o meio de cultura. Mas aqui, para eles terem uma ideia geral, nós temos a fase pré-lab, nós temos a fase do laboratório propriamente dito e temos a fase do pós-lab, o que acontece depois. A fase do lab é a fase do preparo do meio de cultura propriamente dito. No pré-lab está aqui o momento em que nós vamos fazer a nossa busca bibliográfica. Ou seja, antes de nós irmos para o laboratório, antes de você ir para o laboratório, você vai fazer a busca bibliográfica. Você vai fazer um levantamento de tudo que existe em relação àquela cultura, àquela técnica que você está utilizando. Você vai procurar saber o estado da arte, state of the art. Em que ponto se encontra a pesquisa pesquisa naquela área? E ali você vai fazer um planejamento detalhado. Em que termos esse planejamento detalhado? Você vai ter que determinar absolutamente tudo o que você vai precisar para montar o seu experimento. Então você faz primeiro a busca bibliográfica, para depois planejar o experimento, para depois, somente depois, você executar o seu experimento. E quais são as etapas de uma pesquisa pesquisa envolvendo o pré-lab? Focado especificamente para cultura, tecido e plantas. Nós temos que fazer uma busca bibliográfica. Nós temos que buscar as referências. Então você vai procurar um artigo naquela área que você está e vai começar a fazer o levantamento de material, de referências de literatura, de livros, mas principalmente de periódicos, de artigos científicos envolvendo aquilo. E você deve frisar muito qual espécie que você está trabalhando. Deve buscar saber qual que é o tipo de explante que você está trabalhando. Conhecer qual que é a técnica que você vai utilizar para fazer aquele experimento. Lembrando sempre que a cultura precisa de uma ferramenta. É um meio. Ela não é um fim em si próprio. Então para atingir que determinado fim, qual que é o meio mais adequado? Ou seja, a técnica. Você precisa saber quais são os objetivos que você quer fazer. Se você quer fazer limpeza clonal, quer fazer multiplicação, você quer trabalhar com a parte genética. O que você quer fazer? Então você precisa ter em mente, quando estiver fazendo as suas buscas bibliográficas, vários desses aspectos. Aqui estou levantando apenas alguns. Alguns outros, como por exemplo, aquela espécie, ela libera muitos compostos fenólicos ou não? Ela tem algum composto tóxico que ela libera no meio ou não? Ela oxida facilmente ou não? Então para facilitar a sua busca, nós simplesmente enlencamos algumas perguntas que você precisa responder quando estiver fazendo a sua busca bibliográfica. Qual que é a técnica que você vai utilizar? Qual explante que você vai utilizar? Qual que é o meio de cultura que já está sendo utilizado por pessoas que estão trabalhando com aquela técnica, com aquele explante, com aquela espécie? Quais os hormônios vegetais que estão sendo utilizados? Qual que é o tipo de hormônio? Qual que é a concentração que eles estão trabalhando? Qual o delineamento estatístico? Que tipo de análise estão sendo feitas? Essas análises são destrutivas ou não? Você vai precisar de alguns equipamentos específicos ou não? Como você vai fazer essas análises? E alguns outros que variam em função do tipo de experimento que você está fazendo. Então, respondendo alguma dessas perguntas, elas vão te auxiliar a determinar qual que é o meio de cultura mais utilizado para aquela espécie, para aquele explante, para aquele objetivo que você está estudando. E assim você vai nichando, você vai diminuindo o leque de opções. Mas passando o seguinte exercício de imaginação. Todo mundo que está trabalhando com aquela espécie, está utilizando o meio 1, por exemplo. Isso diz que você não pode utilizar o meio 2 para montar aquele experimento? Pode. Claro que pode. Você pode fazer o que você quiser. Mas os outros já estão trabalhando com o meio 1. Então, para que você vai trabalhar com o meio 2 se você não tem nenhuma referência dizendo que aquele meio 2 é mais adequado? Às vezes, naqueles experimentos, na busca bibliográfica, alguém já comparou os meios e disse que o meio 1 é melhor. Então, para que você vai repetir aquilo que já foi feito? Então, a gente cresce em cima do conhecimento que já foi realizado. Mas você que a partir da estaca zé quer inventar um meio de cultura absolutamente do zé? Pode. Não tem problema nenhum. Mas a questão é se você tem tempo e recursos para poder fazer isso. Agora, um extremamente importante é que não se entra no laboratório sem saber o que você vai fazer. De forma alguma. Eu vou para o laboratório com o do tecido e agora, ah, eu vou montar um experimento assim, assim, assado. Na hora, você determina qual experimento que você vai fazer. De jeito nenhum. Você vai determinar o seu experimento antes de ir para o laboratório. Você vai determinar qual o meio de cultura, qual o tipo de explante, quais são os tratamentos, quantas repetições, qual o delineamento estatístico, quais vidrarias você vai precisar. Você vai ver se todos os equipamentos que você precisa, você tem. Você vai ver se você tem vidrarias suficientes para montar aquele experimento. Você vai ver se você tem todos os equipamentos funcionando para que você tenha isso. Você vai analisar se você tem material vegetal para você montar aquele experimento que você está planejando. Você faz tudo antes. A analogia que eu costumo dizer é a seguinte. Ninguém vai para a cozinha fazer um bolo sem ter tudo que precisa para fazer um bolo. Aí você vai para a cozinha, começa a fazer o bolo e de repente, oh, acabou o ovo. Aí você tem que parar absolutamente tudo e vai comprar o ovo. Ou depois não tem o ovo e você começa a inventar coisa. Ou você monta tudo, tem todos os ingredientes, na água você vai ligar o forno, não tem gás. Então você tem que se preocupar com todos os aspectos que estão envolvidos no preparo de um meio de cultura. Então, lá no conforto da sua mesa de estudos, com o ar-condicionado ligado, tranquilo, você vai fazer análise, você vai montar o seu experimento, você vai fazer o levantamento, tudo o que você precisa. Agora você vai para o laboratório. Vai montar o experimento agora? Não. Você vai ver se você tem tudo o que você precisa para montar aquele experimento. Agora sim, eu tenho tudo o que precisa, agora eu vou sim para o laboratório e vou montar os meus experimentos. Ah, mas eu vou montar o meu experimento, vou gastar mais ou menos umas 4 horas para montar o experimento. Então vai ser o seguinte, vou começar agora no dia e vou terminar no outro dia. Nananina não. Você vai montar naquele dia, você vai preparar o seu meio de cultura naquele mesmo dia. Então você tem que cronometrar se você tem tempo hábil de fazer isso. Então são várias nuances que são importantes. Mas o fato é, ninguém vai entrar no laboratório sem saber o que você vai fazer. Não faça isso. E você tem que ter um controle, tem que ter tudo anotado. Porque depois que você começa a montar 1, 2, 3, 4, 5, 20 experimentos, você já não vai lembrar mais qual é a composição do primeiro meio de cultura. Então tem que estar tudo anotado em detalhes. Agora sim, está tudo pronto. Você sabe que pode montar o experimento. Você tem tudo o que você precisa. Agora sim, é a hora de você ir para o laboratório e montar os seus experimentos. E quando você montar os seus experimentos, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Boa sorte. Agora a sua sorte está lançada e é a hora, na próxima etapa, você vai manipular seu material para colocar naquele meio de cultura. É assim que se faz uma preparação para determinar qual o meio de cultura que você vai utilizar. Ninguém vai para o laboratório sem saber o que vai fazer e sem ter tudo o que precisa para montar o seu experimento. Agora sim, você monta o seu experimento, você prepara o seu meio de cultura para, no momento posterior, você fazer a inoculação dos seus explantes naquele meio de cultura e começar efetivamente o seu experimento. Basicamente, era isso que nós tínhamos para passar para você nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.